É mais barato fazer um licor cremoso de doce de leite como esse em casa. 150 ml de água. Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar. Dependendo do seu gosto, você pode colocar de 50 a 150 gramas de açúcar. Dessa forma, vamos levar para o fogo até criar uma calda, que eu vou mostrar o ponto para vocês. Esse processo é super rápido. Ferveu, deixa um ou dois minutinhos só e a calda tem que ficar assim, líquida. Colocamos a nossa calda em um recipiente e agora vamos deixar esfriar. Voltei a nossa calda, já está fria, então chegou a hora de fazer o nosso licor. Vou pegar o liquidificador, colocamos a calda. Aqui vou usar 250 ml de vodka, que você pode usar na sua casa, cachaça ou rum, o que você mais gostar. Se quiser fazer sem álcool, é só colocar água no lugar. Aqui eu vou usar o doce de leite que vem pronto, mas se você preferir, também pode usar a lata de leite condensado cozinhada. Dessa forma, você consegue controlar a cor do licor que vai vir depois. Se você deixa cozinhar pouco, o seu licor vai ficar claro. Então vou colocar aqui um pote de doce de leite. Agora vou tampar e bater. Ficou bem batidinho aqui, ó, tá pronto. Super simples. Olha que bonito que ele fica. A cor dele é perfeita. Ó, vocês estão vendo que ele está líquido, né? Vou mostrar pra vocês com uma colher, ó. Olha. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato pra ele ficar bem cremoção. Tenho aqui uma garrafa que já está limpa, tá? Pode usar a garrafa que você quiser, mas se preferir, de vidro, fica muito melhor. Um funil e vamos colocar dentro da garrafa. Agora é só tampar, minha gente. Deixa ele bem fechadinho e é só levar pro freezer que ele vai estar gelado e cremoso. Tudo que a gente quer. Vou fazer aqui uma misturinha para enfeitar os copos que dão um sabor diferente. Num prato vamos colocar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. O que seu coração mandar, viu? Venho com o copo, molho só a pontinha dele, ó, assim, ó. E ó. Olha que bordinha linda. Deixa aí no freezer de um dia pra outro e olha só a cremosidade. Olha isso, gente. Olha isso. E chegou a melhor hora, minha gente, que é a hora de experimentar essa delícia. Faça e depois me contem nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijos e até a próxima receita. Gente, não é sexta, mas estou aqui, hein? Tchau. Tchau.